E aí, dona Cida, ó, como é que eu planto as vandas aqui, ó, é, ó, olha, olha aqui, ó, madeira de lei, é, ó, madeira, isso aqui não apodrece nunca, não, nunca na vida vai acabar isso, ó, amarra a raiz dela com uma linha, pode ser linha de costura mesmo, isso aqui é uma linha de costura, amarra ela aí, ó, vai embora, aí, ó, tem no cachepô também tão bonito, ó, tô até saindo uma arte aqui, ó, essa daqui foi replantada tem pouco tempo aqui, essa aqui tem mais, tem uns sete, oito meses, essa aqui tem só uns dois meses, também uns dois meses, isso aqui também tem uns dois meses só, se ela quer pegar a raiz lá no chão, pega o fresquinho, ela bota, Isso aqui também acho que tem uns dois meses, não, isso aqui tem mais, isso aqui tem uns oito meses, ó, já florou uma vez, e já vem outro, isso aqui é uma madeira oca, Ah, essa é boa, e aí, ó, como é que ela tá, Muito bonita, tá bonitona, essa aqui tem uns três meses, Olha só como é que tá de raiz, ó, né, agora eu vou ensinar a senhora a plantar um aí, ó, Olha só, olha aqui, olha que beleza, Olha que palaenope bruta, Essa tá, já faz uns oito meses que elas estão com flor, olha a mãe da raiz, Olha a mãe, ó, tem uns dois metros de flor, Não para de dar flor, É, vamos lá, vamos lá, Não para, Vamos lá que eu vou, Olha aqui também, ó, Aí, vem vindo, olha lá, Isso aqui já é a segunda floração dela já, Ela não tem um ano plantado aqui, ó, Não pede pitanga, Pitanga, É pitanga, É a senhora, Filma aqui que eu vou fazer um vídeo, Fazer um vídeo da planta do outro, De plantar ali essas duas plantinhas aqui, ó, Plantar,